São os votos que selam o compromisso do casal. São eles que definem, ou definiriam, como o casal irá viver entre si e com a nova família que vai se formar. Estes votos não precisamos fazer, porque nós já o fizemos, lá atrás, quando resolvemos não tornar uma família. Votos de respeito, amor, diálogo, consideração, empatia e a certeza que sozinhos nunca chegaremos a lugar nenhum. É maravilhoso pensar que toda a nossa história nos trouxe até aqui, a esse dia tão lindo, tão sonhado e tão nosso. No decorrer desses últimos cinco anos, nós vivemos muitas coisas. Se eu pudesse definir a nossa relação em uma única palavra, seria construímos. Porque é isso que fazemos todos os dias. Juntamos duas maneiras de saber viver e construímos outra. Juntos. 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 Não queremos saber com 100% de certeza Até irmos lá e fazermos Mas o que me fez ter toda aquela certeza Era justamente por termos compartilhado Esse mesmo sonho De uma união inteira Sem ressalvas Na qual sempre teremos a certeza Que o outro estará lá Para ouvir e fazer tudo aquilo Que estiver ao seu alcance Ainda que se resuma A segurar a mão do outro Em um momento de dúvida ou dor Ser amada por você Fez toda a diferença em mim Obrigada Muito obrigada Eu me comprometo a investir Todas as energias e forças necessárias Para construir nossa família juntos Junto de você Nos dias futuros Assim como fiz no passado Te amo E estou ansiosa Pelo resto da minha vida Ao seu lado Somopeople Aiam Aiam A.i, o, o Eu dedico esse dia como uma inspiração a todos vocês A ter a coragem de lutar pelo seu sorte A ter a coragem de lutar pelo seu destino A ter a coragem de lutar pelo seu destino A ter a coragem de lutar pelo seu destino